Oração a São Vicente de Paulo Rezemos a oração de São Vicente de Paulo para suplicar pela intercessão de São Vicente nos momentos em que estamos passando por necessidades, tribulações e tristezas. Através desta oração também pedimos que o Santo proteja os nossos bens de todo o assalto de todas as pessoas invejosas e abrigue a todos aqueles que são pobres, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São Vicente Que tanto vos compadecestes dos pobres Humildemente eu vos peço Olhai para mim Que sou pobre E estou passando necessidade Seja material ou espiritual O dinheiro é curto E nunca chega para comprar tudo o que necessitamos Precisaria comprar mais comida Mais roupa Trocar os meus sapatos velhos Falta roupa Falta roupa de cama E seria necessário comprar algumas telhas Para tirar as goteiras da casa E algumas mantajutas para fechar as frestas Por onde passa o vento frio do inverno Tomo chá Porque não posso comprar o meu remédio Oh São Vicente Sou pobre mas tenho fé A gente mais pobre do que eu São aqueles que não tem fé Porque esses tem a alma vazia São Vicente Conservai a minha riqueza que é a fé Mas eu vos peço Aliviai também a minha pobreza Para colocar a minha vida financeira em ordem As contas atrasadas O aluguel que nos dá o teto O pão de cada dia na nossa mesa Ajudai-me a adquirir ao menos o necessário Para me alimentar bem Para me vestir honestamente E comprar os meus remédios Que me conservam a saúde Para que eu possa Ir a labuta todos os dias Dai-me também as forças necessárias Para fazer os meus trabalhos E cumprir as minhas obrigações E assim poder ser útil A minha família E a todos os que precisarem De minha ajuda Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado o morto e sepultado Foi crucificado o morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém